Lá em Horebe O Santo Espírito ali desceu No Pentecoste em Jerusalém A soma é mais de cem e o fogo recebeu Fogo divino vem descer aqui Queimando tudo sobre o altar Vem batizar e também renovar Fazendo o coração triste se alegrar Fogo divino vem descer aqui Queimando tudo sobre o altar Vem batizar e também renovar Fazendo o coração triste se alegrar Em nossos dias temos a promessa Recebe a benção quem em Cristo crer Quem quer poder coloque no altar E fique a esperar pra isso acontecer Falar em língua e profetizar É um mistério vindo de Jeová O Paz do Santo tem o Espírito Santo E a glória do instante está a transformar Fogo divino vem descer aqui Queimando tudo sobre o altar Vem batizar e também renovar Fazendo o coração triste se alegrar Fogo divino vem descer aqui Queimando tudo sobre o altar Vem batizar e também renovar Fazendo o coração triste se alegrar Fogo divino vem descer aqui Queimando tudo sobre o altar Vem batizar e também renovar Vem batizar e também renovar Fogo divino vem descer aqui Obrigado.